Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de processos que facilitem as buscas. Legenda por Sônia Ruberti